Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de mais nada, já sabem-se, eu inscrevo no canal se não forem subscrevidos. Deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de inscrições encontro um link para a minha conta de Goodreads, a minha conta da Vinted, o meu link de afiliados da Hulk e da Amazon e o meu e-mail caso precisa-me contactar. Portanto, hoje é a segunda parte do vídeo em que estou aqui acompanhada pelo meu namorado, que eu já preciso estar aqui a queixar. O último vídeo foi ele a maquilhar-me daquela forma fantástica que vocês viram que estava digna de ir para uma passagem de modelos, com certeza. E então, hoje vou fazer-lhe o mesmo. Mas bem... Olá pessoal! Vou maquilhar-te como uma maquilharia a mim. Ok. Ok? Sai facilmente? Eu não vou usar aquele batom que não sai. Ok. Era demais. Estirar os óculos. Era demais, era... O quê? O pôr-te a soltou? Não, não. Eles entraram e eu maquilharam. Tu queres que a pessoa estraiga uma operada? Sim. É na boa, não é? Então, vamos começar pelo passo principal, não é principal, mas é o primeiro passo, que é limpar. Como fizemos na outra outra vez, vamos fazer o mesmo exercício. Portanto, vamos ouvir o som... Embelece! Ah! Vê que está boé! Eu estou. Não tomaste bem? Bem, mas... Com os pós que eu apanho, estou aí fora... Está vindo. Dá, vira-te para mim, vira-te para mim. Depois, quando parar, vira-te para ali. Está a saber? Está. Está a ver se estávamos em encoderamento. Pronto. O nosso problema vai ser que tu tens uma barba. Mas pronto. Também como eu não vou pôr a base nem nada disso, não faço bem. Ahn... Não se lembra muito na verdade. Ahn... Isto é a pequena de tocar. Então, vocês veem que ele também é sobre... Não, não sou só eu. São todos. São todos. Somos todas. Somos todas. Somos todas, não é? Somos todas. Somos todas. Tens a... Tens a... E de borbulhinhos. Ahn... Não sei. É do tubo? Não. É mesmo... Tu tens o esporte do velho, não é? Vais fazer uma máscara daquelas pretas para arrancar tudo? É o outro. Eu sei. Isso é o que eu estou a dizer. É o que sou. Boa. Boa. Não sei se precisaste de passar melhor. Eu acho que... Não. Cheira bem? Se quiseres, inclina este peito para cima para tu conseguir ver a desencante. Se bem que também tens ali a câmara. Podes a ver pela câmara, sabes? Pronto. Então, já passei o tónico e o hidratante. É isso. Agora... Vamos começar... Temos olhos. Tu vou... Fazer... Como me faria bem? É isso. É... 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 Não sei se é só que... 50 grãs, não me canaço. Ainda vai ficar melhor. É a cena desta maquilhagem e é que faz os olhos de boiados. Não, estamos do canal matrimal. Não, eu só pinto até antes. Não estou, não estou. Eu gosto muito de pescaras. Estou para lá, mas tenho que me apoiar aqui. Este aqui, por exemplo, já está mais um midinho que o outro que já está chegando a ter uma coisa. Este aqui é muita boa opção. A sério? É. Estou até para cá. É assim, eu costumo usar sombras. Exceto para fazer uma coisa. Exceto para marcar. Não, não, não. Então vai ficar lindo. Fecha o olho. Estou a fazer uma matéria, mas não faço a mim. Tanto falta. Estou a fazer uma matéria, mas não faço a mim. Tanto falta. Tanto falta. Arrmel. Que tu não puseste. No meu ouvido e não põe em brasco. Podes agarrar um frasco. Como é que acontece? Olha, olha assim com o olho aberto. Não, não, não para cima não. Pode ficar normal. Pode ficar. Pode ficar, né? Não. Não. Pode ficar, né? Eu ainda, acho. Sí. A não. Eu não vou fazer oito. Sua irmã também já está acabada. Eu não me basei que nem usava como um sujeito. Mas tu já tens umas pestañas tão grandes. Essas pestañas tão brincadeiras gigantes. Por que os homens têm sempre ficado na vida? Não sei o que estava a te saber. Parece que fiz um alongamento. E agora, o risco. Desculpa o chapéu. Não coloquei muito mais. Eu só... Crevo. Quase que você vai ouvir a vida. O que foi? Estás precisando de uma igreja, não é? Não, não. Tiraram. O remédio é só tirar o risco. Essa é a parte que eu até a mim custava horas a fazer, sabe? Não dá para falar. Ficar um capriminho. Está orgulheiro, não é? Exato Eu teria filhos para os olhos Tem que teres pescado Pois é, mas Eu penso que ele parece que está aqui e não é aquilo não Mas tem Ah, está bravo Vamos só limpar-te um bocado para outro Não tens nada para disfarçar as areias Com as areias Tenho o vaso Ah Porque assim não se mata nada se não se mata o olho Queres mais ainda? Não Então agora um belástico Não se vai mudar nada em ti porque já é a escolha de mim Mas Eu estou branca Não estou É assim mais 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 colorido Estou muito, eu sou uma palestra Mais por cima E o que mais? Está quase a acabar Então agora é o pózinho O pózinho está limpo em pinto É o pózinho de acabamento Que se mete na cada toalha e que só me deteste Não sei, nem sei Não é que me deteste este pó? Ah, já me deteste Só me deteste do leite, não sei Este pó serve Para remover Para remover o brilho É para tu não ficares aí toda radiante Pronto Pronto e agora Como eu não te vou pôr outro ato Não vou pôr este Quero pincel Os outros custam mais a sair e este sai fácil Olha assim Olha assim Minha direita Estou pincel Estou a pintar a ficar Estou a pintar os seus Estou a pintar o tipo Estou a pintar Você não é? Agora é o organismo Olha aí A ideia só vê-se a responsabilidade final Está frio É, a gente não quer ver Isso é o bom de você sair da casa dela, não vim, só vim, eu vim. Temos uma minhoca da Terraria. Temos? Temos. Está onde? Está ali em cima, está a Sanjera. Vou remasterar. Está bem, está bem. É direito mais. Está lá no quintal do vento já. Não, ficou o quintal, mas está a fazer. Sério? Pega o que é normal. Como está? Ainda por cima é ser a parte de um encargo. Estás ali, já vai lá. Agora faz assim. Estás linda! Estás? Estás. E agora o que mais? Mais nada, está bom. Está bom? Estás. Está, está. Está, está. Está linda? Estás. Estás só uma coisa. Não vale. Eu já tenho por mim. Estás aqui. Ahhhh... Já estou a pute… Estás tá vindo perigo. Aabal de, também tenho um aqui... Não sei não se ele é. E se tivesse aqui também não se ele é. Pode ser que ela compõe ela ali. Estás linda. Podes ver? Pode ser, pô! Então é pra te chegares ao local, que a manja não se ele é um enganque. Eu já tenho aqui neste lado. Sim, mas é... É... Habitual é isso? Habitual é? Parece que faz drogas Estás a puxar-se com os olhos O que vale é que os teus óculos não te fazem os olhos muito mais pequenos? Não, os meus fazem os olhos grandes Pois é... Porque eu tenho a gravação contra eles É... Estou fofa? Fofíssima! Fofíssima! Tamboraste o look... Adotava? Adotava! Todos os dias querida Todos os dias vai fazer esta maquiagem Não, não, dá-me trama Para o fim Eu não faço para a língua, não acho para ti 10 minutos Mas... Eu já estou mais a dichual da que tu o maquiaves Porque depois não é menos tempo Mas eu também não estou com sombra Se eu tivesse posto sombra, não era um carmaço Pede lá uma sombrinha, já Porquê? Não está bom assim, já? Eu sou péssio ao fazer sombra Eu sou péssio ao fazer sombra A ver outras formas Agora estás uma avição mau Ah, já vi que sim Espera aí Então... Não sei, não é que está saindo? Vai caindo a sombra toda Para cima da... Um... 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 Eu ainda não percebi muito bem qual é que foi a ideia dos olhos de gato seriam feitas daquela maneira. Ficou muito bem. Será melhor? Apenas a sombra cai e põe para as pernas. Tens as pernas um pouco de consome. Ai, estou linda, irmã. Claro, não dá. Estou linda, irmã. Eu acho que as pessoas já perceberam que estou linda, irmã. Agora havias de tirar uma celda. Estou linda e deixei a foto também de ver uma vela. Não é novo look. Estou linda. 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 Mi se estra 마quiado. Estou linda. Estou linda. É. Eu acho que vai ser maculhadas também. Pronto, ok! E pronto pessoal, foi isto. Ele agora vai tirar a maculhagem, se bem que eu acho que ele não está com muita vontade. Eu acho que ele agora vai ficar ao meio todo a ser maculhado. Bem provável. E isto vemos no próximo vídeo. Se vocês gostarem deste vídeo, pode ser que eu traga aqui outras pessoas. Se eu conseguir convencer outras pessoas a virem aqui ou maculhar-me ou deixarem-se ser maculhadas pela minha pessoa. Se bem que eu tenho jeito. Vê se eu tenho jeito. Ou então também posso maculhar só a mim. Pronto, porque eu ainda não... Mas pronto, é isto pessoal. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!